Chegou o carnaval, o carnaval de ofertas é aqui no supermercado Paulino. Caia na folia com o bloco da economia. Vem com a gente comprar. Vamos lá! Aqui eu vou hoje, mas nesse carnaval eu vou de furiosa. A alegria geral é o maior alto astral. E a alegria desse povo é contagiosa. Esse ano eu vou... E já estamos aqui dentro do supermercado Paulino para mostrar as melhores ofertas em bebida. Para você que vai preparar aquele churrasco, as melhores carnes. Muitos clientes já levando para casa, garantindo a carne do churrasco com o menor preço. Aquele gelo para o seu bloco. Cerveja, carne e gelo é aqui no supermercado Paulino. Entra ano e sai ano. E só o supermercado Paulino sorteia dois carros zero quilômetro. Carnaval de ofertas caia no bloco da folia do supermercado Paulino.